Oi pra você que não me conhece, eu sou Thiago Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo, moleque doido! Piscininha, solzinho, vengue, eu tô desafiando valendo dinheiro, tá, não é nada, tô brincando, moleque, é o seguinte, não tem nada valendo dinheiro, porém, não, viado, vai ser legal, ó, é o seguinte, pra quem tá acompanhando sabe que eu fiz um mega, um mega trampolinho com pneus, tá ligado? Muito louco, tá ligado? Esse vídeo tá aparecendo pra você aí, ó, já tá com 361 mil views. O quê? É verdade, 361 mil visualizações, um trampolim, porque eu e o Renato fui muito corajoso, só que é o seguinte, eu tenho um desafio mega, power, double vezes maior que aquele desafio agora. A gente vai fazer um mega agora, a gente vai fazer uma coisa maior que mega, uma coisa ultra, ultra! Mano, hoje a gente vai fazer um ultra trampolim, mano, aqui na piscina da casa nova. E quem quiser fazer isso aí? Mano, eu vou usar a escada. Ah, vai, escada, escada. Mano, o Thiago é essa bendita escada, mano. O cara fala que eu ganho, tipo, muita views com escada, tá ligado? Mano, o Thiago, ele vai assim, ó, Thiago Reis, qual que é a sua profissão no YouTube? Qual que é o seu vídeo que você grava? Qual que é o seu conteúdo? Escada. Deixa eu ver se eu pôr, eu pergunto, Léo, o que que você faz no seu canal? Ah, mano, eu gravo vídeo de Camaro, gravo vídeo de Hort, gravo vídeo de XJ, gravo vídeo de Narguile. E o que você, Thiago? Escada. Escada. Eu coloco escada no meu vídeo e... Parece que toda vez que eu coloco uma escada no meu vídeo, dá bom, tá ligado? Então, esse vídeo não poderia ser diferente, galera, eu tive uma brilhante ideia de a gente fazer um ultra trampolim. Como que vai funcionar isso aqui, ó? Olha só, se liga, ó, já tá no jeito aqui, ó. O quê? Nossa, isso aí... Nossa! Tá pega! Olha que legal, mano! Olha! Nossa, nossa, dor da cara! Nossa, nossa! Tá pega! Olha isso, mano! Vai, vai, vai! Vai, caiu da minha mão! Nossa, meu Deus! Cuidado que não tá pronto ainda, Léo! Não tá pronto ainda! Sai daí, sai daí, sai daí! Não tá pronto ainda! Não, não, desce, calma, eu vou arrumar isso ainda, eu vou arrumar, mano. Segura de gato pra mim, por favor. Eu tô segurando, por favor! Ah, então solta, cara! Não, não, eu... Meu Deus do céu! A escada não quer parar, mano! É o seguinte, Léo, presta atenção. Segura aqui pra mim, agora não brinca porque você tá dentro da água. Não, sério, ó. Ui, cara! Eu vou abrir a escada. Ai! Tá. Atenção. Sempre mantendo segurança, eu vou pedir pra alguém segurar essa escada. Sim! E o objetivo vai ser muito simples, a gente vai subir aqui, ó. Ó, o cara vai tá segurando, certo? Pô, você vai passar pra frente. Meu Deus do céu! Esse é o nosso ultra trampolim, mano. E daqui e pula ali, já era, moleque. Eu não vou fazer essa bagulha, mano. Olha o tamanho dessa escada. Tá alto aqui em cima? Tá. Tá alto, né, mano? Tá, mano. Olha o tamanho da escada aí, rapaziada, ó. Esse só não é um mega, esse é um ultra trampolim, moleque. Isso é um ultra trampolim. Quem topa? Eu não gosto não. Como o desafio é meu, eu preciso fazer ele primeiro. Vai lá então. Pra gente ter certeza que ele vai dar certo. É, pode ir então. Bora, bora aqui. Bora quem mais tá na casa aí? Vamos, Miguel. Cadê o mirim? Quer, mirim? Cola, cola aí. Cadê o bolo? Mano, é um mega... Olha a altura desse trampolim, mano. É grande, velho. É muito alto, mano. É grande. Ó, vai ter que ficar aqui pra pular. Tá boa. Não, sozinho não dá pra você ir. É não, tem alguém segurando. Não, relaxa, relaxa. Enfim, mano. Vamos se organizar, vamos deixar tudo pronto. E que comece agora, galera. Esse desafio não tá valendo dinheiro nada. Aqui é só pra testar realmente quem é corajoso. Então em 3, 2, 1, partiu pular no ultra trampolim. Beleza, rapaziada. Eu vou fazer um pequeno teste. Beleza? O que é? O último degrau, ele é muito alto. Então, pá, pra gente ter certeza, eu vou fazer aqui no terceiro trampolim. Ó, tá no terceiro degrau. Tá segurando aí, Gui? Segura aí, pá. Não vai ser tão difícil, o negócio é pegar daqui. O negócio é que a gente dói um pouco o pé. É? Acho legal a gente colocar um pé, deixa eu ver. Ó. Você é louco, mano. Isso aí dá a luz. Não, dá medo. Dá medo? Não, tranquilo. Terceiro degrau, tranquilo. Dá um pouquinho de medo. Tranquilo, tranquilo. O Thiago escaparou muito bem aqui, eu vou dar uma espetada. E eu vou pular. Bom, galera, agora é o seguinte. Eu achei que deu um pouco o pé, então eu peguei um chinelo. Fechou. É agora, moleque, é o desafio. Sobe mais, sobe mais, então. Ai, meu Deus, calma, não tá mais aqui. Meu Deus do céu, Thiago, você é doido, mano. Mano, você é doido, doido. Mano, aí tá alto, velho. Tá alto, velho. Vai, Thiago. Eu peguei o dedão do Thiago. O dedão do Thiago, Gui, cuidado. Gui, segura essa escada. Segura a escada, velho. Ô, Thiago, mano. Mano. Ô, Thiago. Tá segurando, Gui? Vai. Mano, é agora. Vai. Dois, um. Mano, o Thiago é doido. Nossa, mano. Você é doido, velho? Mano, demorou uns dois segundos. Mano, é muito fácil, é muito fácil. Pulou lá do último, então. O pneu era... Não, do último não precisa. Rapaziada, eu achei que ia dar mais medo, mas realmente é seguro, tá tranquilo. Deixa eu tentar, mano. E agora eu te desafio, LevaRot, pra você tentar pular o meu mega trampolim, Léo. Vai, dá aí, dá o chinelo. Vai lá, amigão, pega o chinelinho. Oh, my God. Léo. Ué, tenta do terceiro, só pra você sentir adrenalina. Vai. Calma, Léo. Não, foi do primeiro. Radical. 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 Não, olha. Não, não, não. Não, não, não. Irmão, só vem, só vem, só vem. Vem, vem, vem. Não, não, não. Eu não quero, não. Vai, Léozinho. Meio que eu tô travado aqui, mano. Então vai. Ó, consegue, cara. Consegue. Vai, pelo menos até o quinto, vai. É que eu tenho medo de altura. Tem que ir pelo menos aonde que eu fui. Eu fui desse aqui, ó. Não precisa ser do último. É desse quê? É, do outro. Isso, vai. Vai, Léo. Meu Deus. Vamos, vamos. Você, não é eu? Tô. Não vai não, que eu tô virado pra cá. Gui, segura, segura, Gui. Segura. Mais um. Ah, não. Não, vai de onde você acha que você consegue, é. Eu consigo daqui. Não, você consegue mais um, mano. Ah, peraí. É o Gui, deixa eu ver se escapou. Segura, vai, Léo. Ah, eita, pega. Mano, não é por nada não, mas ó, tá muito alto, mano. Esse trampolim é muito alto, mano. É daqui, Tiago? É daí, mano. Vai, mano. Vai. Segura aí que eu vou pular, mano. Léo. Tá segurando? Tá segurando. Ó, um, dois, três e... Mano, você foi radical, mano. Mano, você tá sem medo, Gui? Então vai, Gui. Você não acha que lá em cima, mano, no meu amigo... Você segura pra ele lá, Léo? Então vai, Léo. Vai lá, Gui. Sobe, Gui. Sobe nesse mega trampolim que eu quero você. Você vai ter audácia, mano. Já tá alto, imagina o próximo. Não, esse já tá... É, mano, pode ser, Léo. Não. É, mano. Vai, segura aí, Léo. Vai, vai. Vai lá, segura aí, Léo. Vai, vai. Vai, Gui. Mais um, mais um. Aê. Mano, olha a altura que o Gui tá, velho. Mano, fala sério. Dá uma medida. E se eu desisti? Não. Se eu desisti, você é covarde. Fica de pé. Sabe por quê? Porque vai ter o próximo desafio, que vai ser mais alto que esse ainda. Eu nem fui no primeiro, que eu não queria. Mas você tá indo no ultra, mano. No ultra trampolim. Vai, Gui. Ó. Deixa o corpo cair, punsona e pula. Vai, 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 vai. Uou. Tem que segurar esse cara, né? Tem que segurar, mano. E aí, Gui, Gui? Não, eu não. É massa ou não é, mano? Será que você tá descendo a um frio na barriga? Tá, mano. Mano, e aí, Léo? Desafio louco, né, mano? Cara, achei nervoso, nego. Mano, muito louco, velho. O que eu acho que eu podia fazer, né? O que, mano? Subi lá no... Ó, Gui, sai daí, mano. Ai, ai, ai. Subi lá no último, assim, ó. Ah. Ó. Ah. Ah, eu acho que eu não tenho coragem. Mãe, lá a pessoa ganha assim, ó. Ah, ia ser legal, mas eu acho melhor não. Não envide, porque senão eu não quero incentivar a molecada a fazer. Lembrando, molecada, não tenta... Não façam isso, porque eles, mano, você pode morrer, né? Pelo amor de Deus, molecada. Não vai tentar inventar isso aqui, porque às vezes as mães e o pai estão assistindo. Viu, mãe e papai? Ah, isso aqui é uma brincadeira. Você sabe que o meu canal, ele é zoeira, doideira. Tem uns desafios doidos. Mas não deixa a molecada tentar isso aqui, tá? Porque é perigoso. Compre o escorregadorzinho lá e vai brincar com o escorregador. É mesmo? Na verdade, ó, mano. Se você gostou do desafio, obrigado, Léo. Mano, foi nervoso, né, Léo? Corajosíssimo, mano. Nervoso, né? Eu quero ver se vai topar o próximo desafio que eu vou fazer nesse coqueiro aqui, ó. Eu vou. Gui, Gui. Valeu, mano. Valeu, Gui. Valeu, Gui. Valeu, Gui. Valeu, ele vai ter que levantar, ele vai ter que levantar. Ai, ai. Quase que pegou, hein. Estamos deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa seu like. E não deixa de fazer seu comentário. E, ó, escolhe o outro desafio doido pra gente fazer aí. Beleza? Falou, valeu, falou. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.